Guerra, pós-pandemia, esse monte de novidades introduzidas pelo governo para socorrer a população, para socorrer a nação, inclusive com o apoio do Senado. O que é que o senhor acha disso aí? O que poderia ter sido feito melhor? Ou foi apenas uns pacotes eleitoreiros? Não, eu creio que o Congresso, inclusive, deu uma grande contribuição ao governo, oferecendo as ferramentas necessárias, legais, para atender as emergências nesse período de pandemia. Nesse campo de atendimento, de recursos, eu creio que foi feito o possível. E, aliás, é preciso até dizer que houve um repasse exagerado de recursos para os estados, porque qual era o objetivo? Era compensar as perdas de receita. Mas acho que erraram na conta, porque nós repassamos mais recursos do que tivemos de perda de receita. Inclusive, depois aprovamos um projeto autorizando a utilização dos recursos que sobraram neste ano. Muitos estados, inclusive, recuperaram-se financeiramente, conseguindo saudar compromissos antigos com esses recursos destinados em razão da pandemia. Então, em relação a isso, nós estamos tranquilos para dizer que o governo realmente deu condições para essa sustentação do poder público durante a pandemia. Agora, é óbvio que o que falta mesmo ao país são reformas essenciais. É preciso dizer que nós somos um sistema presidencialista, porque, às vezes, as pessoas cobram muito de um parlamentar, mas o sistema é presidencialista. Quer dizer, há poder suficiente em fechado nas mãos de quem preside o país. Cabe a ele as principais iniciativas. As reformas fundamentais, estruturantes, só ocorrerão de profundidade se o presidente da República tomar a iniciativa, articular o processo, liderar, se comunicar com a sociedade para obter apoio e levar ao Congresso Nacional. O que eu pretendo fazer agora é nesse campo da construção. Eu fui muito oposição, os 16 anos do PT, eu fiz oposição todo dia. Nesses anos de Bolsonaro, eu fui independente, liderei a minha bancada. O meu partido foi o partido que mais votou favoravelmente aos projetos do governo. Está lá na estatística oficial. Nós lideramos uma bancada com esse propósito. Nunca tivemos nada, não quisemos nada, não pedimos nada, apenas apoiamos aquilo que era bom para o país. E eu quero continuar desta forma, contribuindo. Num processo de construção, de avanço, é preciso fazer essas reformas. Reforma política, reforma tributária, reforma administrativa. Administrativa começando por cima, evidentemente. Eliminando esses privilégios das autoridades que produzem essa indignação do nosso amigo aqui. A gente vê de Brasília para cima com castas. Exatamente. Existem as castas de privilegiados. Esse projeto do Foro Privilegiado, que acaba com o Foro Privilegiado, é exatamente emblemático por isso, porque existe uma casta de privilegiados. Não são poucos. Não é só político, é na magistratura, é no executivo, Ministério Público. São mais de 55 mil autoridades que têm esse privilégio do Foro Privilegiado. Se nós acabarmos com ele, uma parte da política desaparece, porque um terço tem processos criminais. Um terço. Do Senado, da Câmara, há candidatos que disputam a eleição para obter o Foro Privilegiado. Portanto, se nós acabássemos com o Foro Privilegiado, nós estaríamos eliminando uma parte podre que existe na política e que certamente acaba provocando uma generalização, que provoca também indignação da população e que não deixa de ser pouco inteligente, porque é preciso valorizar os corretos. É preciso valorizar os corretos. Se nós não valorizamos os corretos, vamos abrir espaços para os incorretos. Essa é a realidade.